Tira-se! Tira a foto aí, mano! Tira a foto aí, mano! Não tirou, né, viata? Tirou, não! A Basílica de Aparecida do Norte com Yuri BH e equipe MC Buru Alex BH, Robson Anísio Vanderson Oliveira e Alan Yuri Atenção que o Yuri vai mandar um recadinho pro pessoal aqui na Aparecida, né, Yuri? Yuri! Yuri vai mandar um recado aqui pro pessoal de Aparecida do Norte também Rapaziada de Aparecida do Norte é muito legal, pessoal muito bacana, muito humilde recepção maravilhosa agora eu tô visitando a Basílica aqui de Aparecida é muito chique e eu acho que tem uns 30 mil anos que estão construindo isso e tá construindo até hoje porque ali sinal de construção barulhos de construção eu queria saber como é que eles fizeram isso lá em cima eu acho que eles acimentaram tudo assim e aí mandou um Kamehameha eu acho que eles acimentaram tudo assim